Doutora Maguili Olha este carro diferente. Tem rodas enormes. Não está dirigindo na estrada, mas na lama e na areia. É um SUV. Oh, quanta lama! Você não está com medo, SUV? Uau! Você até passou por isso. Mas você ficou tão sujo, pequeno carro. Acho que a Doutora Maguili pode lavar você. Aqui estamos. A Doutora Maguili deixou o SUV entrar imediatamente. Você está tão sujo! Agora vamos lavar você. Primeiro vamos lavar a lama. Agora precisamos de espuma. Como essa. Espuma branca. E agora? Agora precisamos lavar o SUV com grandes escovas. Elas vão remover toda a sujeira. Agora o carro está limpo. Só precisamos secar. Vamos ligar esse grande aquecedor. Agora o SUV parece novinho. Diga obrigado a Doutora Maguili e pegue a estrada. Boa viagem, SUV! Bem, o carro está limpo. Mas as paredes e o chão estão todos sujos agora. Como a Doutora Maguili pode trabalhar numa garagem suja? Vamos começar a limpar. Isso, bem assim. Agora está tudo pronto. Já podemos deixar os clientes novos entrarem. Eu me pergunto, quem visitará a Doutora Maguili da próxima vez? Assine nosso canal e assista a mais desenhos animados com a Doutora Maguili.